Fala galera, Thiago do site Show Radical aqui, inaugurando para vocês um novo quadro que a gente vai trazer nessa temporada, que é o Review Show Radical, onde a gente vai estar testando os principais produtos do mercado nacional e apresentando para você, consumidor, piloto, praticante do esporte, que deseja ter mais informações sobre os produtos disponíveis aqui no Brasil. E para inaugurar essa coluna, para a nossa estreia desse quadro aqui no site Show Radical, a gente vai testar as famosas gasolinas VP, ou VP, como são chamadas lá nos Estados Unidos. É o combustível oficial dos principais pilotos e equipes norte-americanas, também do MXGP, considerado por muitos a melhor gasolina do mundo. E agora ela chega oficialmente ao Brasil e já está disponível para vocês. A gente está falando nada mais, nada menos dessa belezinha aqui. Eu, particularmente, estou muito feliz de ter oportunidade de experimentar esse combustível aqui no Brasil, nos eventos que eu cobri, que eu trabalhei nos Estados Unidos. A gente sentia até o perfume, todo mundo brinca e conta a história, ela é muito cheirosa, o cheiro é diferente. Quando você chega numa pista aqui no Brasil, as principais equipes já estão consumindo esse produto. Você chega na pista e você sente o cheiro, você sabe que o cara está rodando de VP. Então, estou muito feliz com essa oportunidade. grande. Eu nunca pilotei nenhuma motocicleta com combustível, nem lá fora. Então, vai ser minha primeira vez usando a gasolina VP. E os testes feitos, inclusive aqui no Brasil, comprovam um ganho de performance enorme. Foi testado no dinamômetro com a motocicleta esportiva, a gasolina, e ela deu um ganho de 14 cavalos em cima da gasolina original. Simplesmente fazer a troca deu aumento de performance de 14 cavalos. Lembrando que, para fazer o uso do combustível, o ideal é fazer o remap na moto, remapear para o uso do combustível. Apesar das motocicletas de injeção eletrônica fazer uma leitura automática, mas para extrair o máximo de performance, você precisa configurar a moto para esse tipo de combustível. Então, hoje a gente está aqui com a versão 4.4, digamos assim, é uma versão de entrada, que aqui no Brasil a gente tem disponível a 4.4 e a MR12. A MR12 é a top, é a que os pilotos profissionais usam aqui no Brasil. Então, a gente está testando a 4.4, que vai ser com certeza a gasolina mais buscada aí pelos pilotos amadores e que estão a fim de conhecer a AVP, por ter um valor mais acessível. O motivo principal da galera desejar tanto esse combustível AVP, sem dúvidas nenhuma, é a performance. O aumento de performance que o simples combustível traz para motocicleta de competição. Mas, além disso, a gasolina apresenta muitas outras vantagens, como, por exemplo, a autonomia. Ela é um combustível que queima por completo, ele não possui nada de álcool, de nenhum tipo de mistura pobre, né, que os combustíveis tradicionais aqui do nosso país apresentam. Então, ela queima por completo e também ajuda muito na vida útil do motor, descarbonizando peças como válvula, pistão, o próprio escape, enfim. Então, é uma gasolina muito pura, muito limpa, que traz vários itens de vantagem, além da performance, que é o motivo principal da procura pelo combustível. Então, agora a gente vai abastecer a nossa moto aqui, eu vou testar numa CRF 450R de motocross, a gente vai abastecer e eu vou dar uma volta na pista que eu costumo andar com a gasolina normal, para eu poder sentir a diferença de força, performance e tudo mais. Então, fica ligado aí, que já já a gente volta para contar o que a gente achou. Acabamos de sair da pista, experiência única que poder acelerar aqui no Brasil, na minha terra, em Minas Gerais, com a gasolina VP, a gasolina norte-americana usada pelos principais campeões aí do AMA Supercross, motocross, motocross, e foi muito massa, porque a gente colocou, só de você abrir aqui o cheiro, a galera toda aqui ficou impressionada. Até o barulho mudou da moto, viu o cheirinho que fica. Aí, a galera aqui que está junto com a gente na pista hoje, assim, chamou a atenção de todo mundo, a galera nunca tinha visto de perto um combustível desse, né? E até andando na moto, assim, você sente que você está com combustível diferente, a moto fica 100% redonda, lisa, cara, é incrível. A resposta de motor eu testei também, modifiquei os mapas, coloquei no mapa porque está barro, coloquei com menos tração, depois coloquei no mais explosivo. Cara, em qualquer formato a resposta é perfeita. Então, sem dúvidas, não é à toa que é tão procurado. E agora você pode adquirir o seu no Instagram, a roupa VP Racing Brasil, que é a página oficial da marca aqui no Brasil, você consegue fazer o seu pedido e receber em qualquer parte do país. Então, é isso aí, galera. Primeiro review do Show Radical com a Gasolina VP estreando esse quadro novo. E fica ligado que vem muito mais produto aí, produto internacional, produto nacional. A gente está lançando esse novo quadro aí só para fazer esse review para vocês. Valeu!